Brasil Flash V Internacional na Princess Club com uma pessoa da casa, daqui, dali, de lá, Recife, Alex, o nosso Alex, o nosso cantor maravilhoso, que hoje está fazendo um solo, quem não conhece Alex e o Ronaldo? Hoje está fazendo um solo aqui na Princess Club, no We Love Brasil, essa festa glamurosa do Brasil, aqui em Lucerna, neste resumo da ópera, que é uma ópera, uma casa maravilhosa e nada mais, nada menos com o Alex, essa presença maravilhosa, boa noite Alex! Boa noite River, boa noite gente, é um grande prazer para mim encontrar esse cara que eu gosto pra caramba aqui, o Alberto também, que está nos bastidores ali, mas já conversamos, já falamos, e hoje vai ter muita música boa aqui na Princess Club, We Love Brasil, a gente trouxe um repertório bem bacana aí, que eu tenho certeza que o River e toda a galera vai curtir muito aqui, tenho certeza! Certamente, você aqui, várias turnês na Europa, e dessa vez mais uma, quanto tempo você vai ficar aqui pela Europa, mais ou menos Alex? River, essa turnê na verdade, ela começou no mês passado, no Carnaval de Lousane, através do Wallace, um abraço pro Wallace! Eu soube, o Wallace, um beijão pra você! Tamo junto irmão, empresário! Estivemos lá, mas pra chegar até você, você sabe né? Milhões de pessoas! É isso irmão, e a gente assim, eu estou aqui, devo passar um bom tempo, que eu tenho família, e na verdade eu não tenho pretensão ainda de data, de quando eu volto pro Brasil, a gente, eu acabei estendendo um pouquinho a minha turnê aqui na Suíça, mas eu devo ficar um bom tempo com vocês aqui! Hoje fala do repertório no Princess Club! Repertório bem atualizado, inclusive eu debati esse repertório com o meu DJ, DJ Elder Lima, a gente debateu juntos, a gente procurou saber o que é que o povo quer ouvir, que é o mais importante, então... O que é repertório atualizado? Primeiro, antes de responder, é uma palhinha, mas só um refrão... Ô meu irmão, qual que você quer ouvir, River? Fala pra mim! Do repertório atualizado! Ó, eu acho que uma bem atualizada é essa aqui, ó! Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer... Mais ou menos assim, River, vai... Mais ou menos, né? Quem fica... Muito modesto! Obrigado, irmão! E aí, esse clube hoje, We Love Brasil, é uma responsabilidade, porque é uma festa com tema brasileiro, mas com público internacional... River... Aproveita, cara! Uma grande responsabilidade, inclusive, eu tô até meio trêmulo, é brincadeira... Mas é uma grande responsabilidade, a gente sabe que a gente tá trazendo aqui a música brasileira pra um país diferente, então é uma grande responsabilidade... Não estamos só cantando pra brasileiros, mas como pra gente de tantos lugares aqui próximos, a Suíça, a França, a Itália... E é uma grande responsa, Flash TV me ajudando aí, eu acho que vai dar certo... Lógico, sempre deu... Ele falou assim, cantando pra um público, tá trêmulo... Esse cara aqui cantou, e canta pra público de 50 mil pessoas... Trêmulo como? Não, olha pra lente do entretenimento e deixa aquela mensagem, o World Wide, pro mundo inteiro... Galera, a gente vai fazer um show bem bacana hoje... Vocês vão poder conferir muitas imagens depois, tenho certeza que a Flash TV vai disponibilizar pra vocês... Agradeço muito ao River, ao Alberto, a toda a galera que acompanha o trabalho que eu faço... No Brasil e agora fora do Brasil também... E vamos que vamos, estamos só começando, tem muita coisa pra rolar ainda... Posso pedir uma? Fica à vontade... Gustavo Lima... Tchê-tcherê-tcherê-tcherê... Olha lá... Eu já lavei o meu carro, regulei o som... Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom... Menina, fica aí em casa, vê se vai pra festa... Se liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa... Gata, me liga, mas tá até balada... Quero curtir com você na madrugada... Dançar, beijar, até o sol raiar... Vem! Vambora! Vambora, world wide, pra vocês diretamente do Princess Club... Alex, for you! Olha, turma! Vambora! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!